Criativa Móveis e a mega promoção de sofás com 40% de desconto à vista ou 10 vezes sem juros no cartão. Oferece Amigos ligados na rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço, estamos chegando com o TV Hoje Memória. Augusto de Oliveira Silva é um jogador de futebol brasileiro conhecido como Augusto Recife. Nasceu em Joaquim Nambuco, no Pernambuco, no dia 3 de agosto de 1983. Pesa 67 quilos e mede 1,69. Atuou por vários clubes no Brasil e teve destaque no Cruzeiro de Belo Horizonte e no Paissandu. Atualmente joga a 2ª Divisão de Minas pelo União Lusiense de Santa Luzia, perto de Belo Horizonte. É dele a história que vamos contar no TV Hoje Memória. Tchau. 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 É isso aí. Um abraço para você. Até a nossa próxima edição, quando vamos contar a história de um ex-jogador do São Paulo, Mineiro também, aqui no TV Hoje Memória. Não esqueça de se inscrever, se você já é inscrito, não esqueça de acionar o sininho para você receber sempre as informações em primeira mão. Um grande abraço, obrigado, e até o nosso próximo encontro. A CIDADE NO BRASIL